Bom, mas aí eu acompanhei a minha colônia e percebi que ela está sofrendo no lugar onde ela está. A posição do sol mudou e agora está batendo diretamente na caixa e eu quero mudar ela de lugar. Como que eu faço? A principal coisa que vocês precisam ter em mente é que as abelhas têm uma memória incrível. Elas sabem exatamente onde está a casa delas. Isso significa que se você mudar a casa de lugar, as operárias experientes que já saíram alguma vez para campo vão retornar todas para o local original e elas vão ficar perdidas e morrer em alguns dias. Ou ainda pior, se você tiver outras colmeias por perto, elas podem tentar entrar nas outras colmeias e brigar com aquelas abelhas que estão ali. Isso significa que para fazer essa mudança, você precisa de tomar cuidado e a gente vai ensinar hoje como fazê-lo sem prejudicar as abelhas. Para mostrar como vamos fazer isso, nós vamos usar um exemplo aqui. A gente tem a jatair e a mirim nesse pilar. Só que a mirim começou a receber muito sol no período da tarde. Então eu quero mudar ela desse pilar para esse pilar. Existem duas possibilidades de fazer isso, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A primeira possibilidade é eu levar a mirim para um local distante, que seja pelo menos um quilômetro de distância daqui, deixar lá provisoramente durante 15 dias e depois trazer de volta para um novo local. Nesse período, as abelhas experientes já terão morrido e serão substituídas por abelhas novas, que não conhecem a minha casa. E nesse novo local, vão aprender que ali é a casa delas e não vão retornar para o local original. Lembrem-se que toda vez que vocês forem fazer essa mudança de lugar, precisa fechar a colônia durante a noite, que é quando as abelhas estão dentro da caixa. Fecha a entrada com uma telinha de mosquiteiro para impedir que elas saiam, mas ao mesmo tempo permitir ventilação dentro da colmeia. Se esse processo de mudança de lugar for feito durante o inverno, é importante que você deixe mais tempo no local provisório, 25 a 30 dias, porque as abelhas de inverno vivem mais. Então pode ser que quando você trouxer ela de volta, as abelhas mais velhas irão retornar ainda para o local original. A segunda opção é fazer essa mudança de forma lenta e gradativa. O que a gente vai fazer é colocar a colmeia em um local móvel e gradativamente mudar ela até o destino final. Devagar, lentamente, passo a passo. A ideia é mover aproximadamente 20, 30 centímetros a cada duas horas. Quando a gente tira ela do local original e muda um pouquinho, elas vão ficar perdidas no início, mas logo vão reencontrar aonde está a nova posição e vão reaprender esse novo local. De forma gradativa, a cada duas horas eu vou movendo até chegar no destino final. É um processo que precisa paciência e eventualmente você vai observar que as abelhas não vão encontrar esse novo local. Nesse caso, você retorna um pouquinho para que elas voltem a encontrar a caixa e repita o processo até chegar no destino final. Como vocês podem perceber, é um processo lento. Então a gente não recomenda, se for para uma mudança, a distância muito longa. Isso é adequado para situações que você vai mudar uma distância pequena. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo e não deixe de se inscrever nos nossos canais para ficarem sabendo das novidades que a gente está lançando. e não deixe de se inscrever no canal.